Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 16 que caiu aí no concurso público para assistente em administração 2022 da Universidade Federal do Pernambuco, cujo tema é equação do primeiro grau, um tema muito legal. A questão propõe o seguinte, em certa empresa, cinco oitavos dos funcionários praticam algum esporte. Dos esportistas da empresa, apenas um vinte e cinco avos joga handball. Se existem setenta jogadores de handball na empresa, quantos são os funcionários da empresa? Então envolve aqui fração, equação do primeiro grau, começando por cinco oitavos dos funcionários. Cinco oitavos de quantos funcionários? Não sei. Então, cinco x sobre oito. Cinco oitavos de um número x de funcionários. E o problema continua dizendo que dos esportistas da empresa, apenas um vinte e cinco avos joga handball. Então, desses aqui, um vinte e cinco avos, um sobre vinte e cinco joga handball. Veja que eu posso dizer que é x sobre quarenta, se eu simplificar cinco x por cinco e vinte e cinco por cinco. Aí, cinco x dividido por cinco dá um, que multiplicado por x dá x. Aqui, vinte e cinco por cinco dá cinco, que vezes oito dá quarenta. E diz que existem setenta jogadores de handball. Então, x sobre quarenta é igual a setenta. Aqui, simplesmente, a gente passa o quarenta que está em uma divisão para o segundo membro, ele vai em uma multiplicação. E quarenta vezes setenta, quatro vezes setenta, vinte e oito. Um zero aqui, um zero aqui, dois mil e oitocentos. Então, a alternativa correta, nesse caso, é a letra D de Deus. O bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E não deixe de assistir a correção da questão número dezessete aqui nesse mesmo canal, uma questão bem interessante que pode te ajudar muito aí na aquisição do conhecimento matemático. Fui! Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática.